Música É jovem, tem 32 anos de idade, solteira e dona de uma história repleta de momentos de superação e conquistas. Marilou Semedo nasceu com má formação congênita. Entretanto, nem isto lhe serve de impedimento a nada. Veja, não tem braços nem mãos, mas com os seus pés Marilou realiza, desde os mais simples, as complexas tarefas domésticas. Consigo fazer de tudo que as outras pessoas fazem, que são normal, que têm os dois membros, mas eu nunca baixei a cabeça. Sempre me levantei e só até hoje a Marilou está aqui. Não nos devemos deixar abalar por qualquer coisa, porque está aí um exemplo de superação da Marilou. Música 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 Música